Esse vídeo não vai ter introdução porque a gente tá com um planejamento aqui de tentar ganhar uma faca com apenas 50 reais. Será que é possível? Não sei. Mas a gente vai tentar nesse vídeo. Já pelo teste, rapaziada, acredito que vale a pena vocês deixarem o like. O YouTube tá retirando as inscrições da galera aqui do canal, mano. Então o CS é muito limitado. O YouTube trola muito a galera que grava CS, mano. Então se você puder ajudar aí a galera do CS, deixando o like, se inscrever no canal, isso vai fortalecer demais, tá bom? Atualmente tenho 50 reais e 63 centavos, mais 49 mil barão aqui nessa conta. Eu não quero sacar em skins ou faca ou etc. Eu quero sacar em real money. Então eu não vou mexer nessas skins, nesse valor dessas skins. E nem quero vender também. Eu sempre fico subindo bancas aqui no K-Drop, então eu tenho um grande entendimento sobre isso. Então é o seguinte, rapaziada. O que a gente vai fazer aqui agora? Entendimentos. A gente tem 50 reais em saldo da carteira. É possível você ganhar uma faca? Mano, é muito, mas extremamente muito. Mas também não é impossível. E é o que a gente vai tentar aqui hoje. É uma coisa que, tipo, se não der certo, beleza, não deu. Mas se der certo, a gente vai ficar fortão, tá bom? O primeiro passo, rapaziada, é pra vocês entenderem o seguinte. Quando vocês virem aqui no K-Drop fazer alguma recarga, que seja, é utilizar o promocode da NXS2. Porque só de vocês fazerem isso, vocês vão automaticamente estar participando de sorteios de faca. Automaticamente não. Minto. Você pode clicar no link na descrição e ver qual que é o sorteio atual das facas, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo, já que eu já postei, porque costuma isso acontecer, você vai no canal aí, abre a home do canal e vê qual que é o vídeo mais recente do K-Drop pra ver se tá rolando algum sorteio e se vale a pena depositar utilizando o cupom da NX, tá bom? Então vamos lá então, galera. Lembrando, a partir disso que você deposita, você vai ganhar 10% de bônus e também várias moedas aqui. Tanto como gold, tanto quanto esse bônus aqui. Lembrando, rapaziada, quando você deposita, por exemplo, 50 reais, olha só o que você já vai ganhar. Você vai ganhar 5 reais de graça, tá bom? E vai ganhar 196 de coins. Quanto mais você recarregar, mais você vai poder ganhar esses outros bônus, tá bom? Lembrando também que você ganha esses bônus do evento aqui, dependendo do valor que você depositar. Então, galera, o que que acontece? Esse saldo que tá aqui, a gente pode fazer muitas outras coisas com ele, certo? Mas eu não vou mexer nele. A intenção aqui agora é da gente pegar e tentar fazer a boa com ele. A gente vai ativar o modo fast aqui do K-Drop e a gente vai tentar lucrar com essas aberturas. Ó, a gente vai abrir duas dessa aqui e o que vier das duas dessa aqui, a gente junta mais um pouco pra ver se deu lucro e a gente faz o upgrade pra faca. Essa é a intenção. Vai dar certo? Não sei, mano, tá ligado? Não sei se vai dar certo. Esse vídeo aqui tá muito incerto, mas a gente vai tentar. Se não der certo nesse vídeo, a gente pode tentar com um valor maior. 100 reais, talvez? Ou 20 reais? Comenta qual o valor que seria ideal pra você tentar pra pegar uma faca ou luva que seja, tá ligado? Vamos lá, galera. 3, 2, 1. Vai, lucro, mano. Lucro, 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 lucro. Beleza! Tá lá, ó. O primeiro lucro já realizado. 24 reais e 78 centavos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Pra não confundir, eu vou anotar isso aqui, ó. Essa foi o primeiro lucro. 24, 78. Eu vou anotar certinho pra não confundir com as outras skins que tá ali e a rapaziada falar Que isso, né? Ele tá errado, hein? Vamos lá, então. Mais uma vez, rapaziada. Eu vou voltar. Não abre de uma vez, assim, sequencial. Vou voltar e vamos! Vamos! Paga! Paga! Tá lá, ó. 22. Beleza. Temos uma visão. Temos uma possível sorte. Temos uma possível sorte. 22. 22, 88. Mais... A gente vai ver qual que é o valor no final e depois a gente faz o upgrade, tá bom? Agora, galera, a gente tem 12 reais. 12 reais dá pra gente abrir. 3 caixas. Eu não recomendaria. A gente podia abrir uma por uma. Vou abrir uma por uma, rapaziada. 3 caixas. Vamos ver o que que vai dar. 0.46. 1 real. Vamos por 1 real. Mais uma. 36. 1,50. 19 reais. Beleza. 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 Mais 25 reais. Mais 25 reais. Deu lucro, rapaziada. Vou aqui, ó. Mais 25 reais. Vamos por 25, tá bom? Pra arredondar. 25, 25, 50. 75 reais. A gente tem 75 reais pra fazer um upgrade pra fraca. Será que vai dar certo? Não sei. Não me perguntem, tá bom? Porque eu tô no mesmo barco de vocês. Só passando pra avisar, rapaziada, que quando você deposita 50 reais, você já tem direito de participar do sorteio das facas atual no canal. Eu recomendo. Olha aqui, o cara aprimorou uma faca, mas aprimorou. Então, quer dizer que tá próximo. E a gente pode tentar agora, nesse exato momento, que vai dar certo. Então, a gente tem 75 reais pra gente brincar pra uma faca. Então, deixa eu colocar os 75 reais aqui no jogo. 77. Eu vou colocar 77 reais, rapaziada. Vamos lá. É mais ou menos o que a gente lucrou. Se a gente pegasse, ó, uma K-Knife. Vamos ver aqui, ó. K-Knife. Que seja a mais barata, 14%. Caraca, irmão. Tá muito assim, tá ligado? Sei lá, rapaziada. Eu não sei se vai pagar isso aqui, mano. Cara, tá muito arriscado, véi. Olha isso, rapaziada. Se eu colocar qualquer faca aqui, vai dar 14% de chance. Lembrando, a gente começou com 50 reais. A chance disso aqui dar bom é muito pouco. Talvez se a gente começasse com 100 reais e tentasse lucrar mais, talvez daria mais certo. Mano, eu vou fazer esse upgrade, mas vou fazer, tipo, não contando com o lucro, tá? Porque é muito baixo a porcentagem. A gente lucrou bastante, como vocês podem ver. Mas a gente tentou com muito pouco saldo. E eu espero, mano, que vocês deixem muito like nesse vídeo. Porque eu tô fazendo upgrade muito baixo aqui. A chance de eu perder é grande. Com o apoio de vocês aí abaixo, comentando aí qual que será a melhor opção. Qual que talvez será o melhor próximo passo. Ou talvez eu vou conseguir o upgrade aqui. É isso aí que é o mais importante, tá, galera? Então, vamos lá, então, galera. Seja o que Deus quiser. A gente tem 6. A gente vai multiplicar mais ou menos aqui 14% o nosso saldo. Então, vamos lá, então, galera. 3, 2, 1. Vai! Vai! Ai, um não pagou, rapaziada. Hum... Se fosse pro outro lado, rapaziada, possivelmente poderia ser que pagava. Possivelmente pode ser que pagava, velho. F demais. Como vocês viram, a gente lucrou no Keydrop, rapaziada. Lucrou. Pra fazer essa abertura, a gente lucrou. Mas o aprimoramento a gente tentou com muito pouco saldo. Muita desvantagem contra a máquina. Mas ainda assim, a gente quase ganhou uma faca com 50 reais. É possível a gente fazer esse lucro? Talvez no próximo vídeo vocês vão saber. Comenta aí abaixo qual o saldo que é o próximo que eu deveria tentar. Pra gente conseguir uma faca. Pra ver se é possível. Talvez vocês tentando aí, vocês consigam. E eu não. Mas se vocês pegarem um lucro bacana, rapaziada. Às vezes eu recomendo que você até saque, tá ligado? Depois você pode fazer o seguinte. Você pega essas skins e vai juntando. Junta tudo. E talvez depois faz uma trade pra uma faca legal. Vocês podem tentar fazer isso também. Eu, Denis Chico, vou ficando por aqui. Não foi dessa vez que a gente saiu vitorioso. Mas nem sempre a gente sai, certo? E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou. Até a próxima.